A gente conversa aqui com o delegado Rodrigo Bartoli, que cuida do caso da morte da estudante Luisa Retucci, de 14 anos. Doutor Rodrigo, o namorado dela, ele confessou realmente o crime? Sim, sim, confessou. Ele esteve no local onde o corpo foi encontrado e passou a ser considerado suspeito, em razão do comportamento, da atitude dele no local. E após um tempo lá de conversas, ele acabou resolvendo confessar o crime. E como o Wesley Luiz da Cruz teria matado a namorada e por quê? Segundo a versão dele, foi dentro do carro, tiveram um desentendimento após terem mantido a relação sexual. E ela começou a agredir ele e ele tentou segurar para conter essas agressões e acabou matando ela estrangulada com um mata-leão. E depois que ela desfaleceu ali, ele acabou jogando o corpo dela numa rua ali próxima, num beco sem saída. E o motivo da discussão dos dois teria sido uma foto íntima que ele tirou dela? Isso. Segundo a versão dele também, foi uma foto que ele tirou e ela não aceitou ali no momento da relação. Nós estamos apurando essas circunstâncias, o que aconteceu efetivamente dentro do carro, porque o laudo de necrópsia aponta lesões na vítima, aponta a marca de esganadura com a roupa, com a própria roupa. Então, tem a marca bem definida no pescoço. Tem marcas de mão. Então, isso demonstra que não foi um simples acidente, uma briga. Ele efetivamente aplicou força ali sobre ela exatamente para estrangular. E depois de cometer o crime, ele ainda foi ficar com a família da menina, mexeu com o celular, com as redes sociais dela. O celular estava dentro do carro e ele, no desespero de tentar maquiar o que tinha acontecido, ele passou a mandar mensagens, como se fosse ela para o WhatsApp da mãe, falando que estava em uma festa. E a mãe suspeitou pela forma da escrita. E ele ficou à noite apoiando a mãe, andando pela cidade, tentando buscar informações que pudesse levar ao encontro dela. suspeitando e passando por vítima e falando que ela não teria comparecido a um encontro que eles tinham marcado. E a mãe nos revelou que durante aquele momento ela não desconfiou de nada. Ela estava tão nervosa, nunca tinha acontecido isso com a filha, e ela não chegou a desconfiar dele. E ele, inclusive, mudou a foto de perfil dela. Em rede social, ele mudou a foto, para demonstrar que os dois estariam bem. Na realidade, tudo isso para mascarar a realidade e até atrapalhar as investigações. Diante disso, doutor, das provas que a polícia já tem, e ele ter confessado o crime, o que será feito a partir de então? O caso já está resolvido para a polícia? Não, ainda não está resolvido. Nós estamos com inquérito em tramitação. Ele foi autuado em flagrante, por homicídio qualificado, triplamente qualificado. Nós vamos agora apurar essas circunstâncias do que ocorreu dentro do carro, para saber se houve ali um crime de estupro. E no final ele vai ser indiciado, possivelmente por esses crimes, talvez uma fraude processual, cotação de cadáver, conforme as provas que forem realmente produzidas no inquérito. E aí a justiça vai oferecer a denúncia contra ele, e ele passa a ser réu em processo criminal. E quanto tempo que ele disse que namorava com a Luísa? Em depoimento, um ano e meio. Em depoimento, um ano e meio e dois anos. Não tenho essa informação por parte de familiares ainda, que ainda vão ser ouvidos. Em depoimento, um ano e meio e dois anos. Em depoimento, um ano e meio e dois anos. Em depoimento, um ano e meio e dois anos. Em depoimento, um ano e meio e dois anos. Em depoimento, um ano e meio e dois anos. A CIDADE NO BRASIL